Vamos fazer a atualização do sistema, os parâmetros dessa semana ficaram assim, está colocando os valores, hoje vamos fazer uma despesca no sistema para colocar peixes novos, no final do vídeo vou estar colocando as imagens, e vamos mostrar um pouquinho as plantas, aqui ó, a cebolinha que eu colhi, a nova aqui, a rúcula, aparentemente eu tenho alguma deficiência, não sei ainda o que é, mas o brócolis não apresenta-se uma deficiência. Solta a cebolinha aqui ó, mas ela ataca as plantas aqui é complicado, tendo uma queima de borda aqui, a gente aplicou magnésio, olha o pezinho de maçã aí, está sobrevivendo, não sei se foi o magnésio que fez isso, mas as mudinhas aqui estão, estão bem ó, aqui ó, uma queima de borda aqui também, aqui é o, é o, um pé de jambu, e o coentro é o que mais sofre, não tem jeito, o coentro realmente não era o fluxo pontinho, mas, esse pé aqui bem debilitado, esse aqui é da, que a gente plantou semana passada, quando, faz 15 dias né, que a gente plantou esse aqui, esse aqui já está perto de completar 30 ao estado, e não sei o que é que está acontecendo com o sistema. é, eu trouxe mais mudas de coentro, vai estar plantando ó, a qualidade que a muda chega né, eu já mostrei ó, não, não é problema na, na produção da muda, aí aqui tem, manjericão, e aqui é pimenta e pimentão, eu vou tá, plantando esses, essas mudinhas aqui né, tá, tá, tem espaço ali no meio ali, pra, pra tá apontando, e, a gente vai dar uma, uma podada ali no, no repolho, e ali na couve, nas folhas que estão, pegando na telha, e, na sequência a gente mostra, realizamos a limpeza e o plantio, é, desculpem aí o barulho, mas, meu vizinho ali tá fazendo um silo, aí é o barulho do, da forrageira no trator, o material que retiramos, foi esse aqui, deixa eu sair da frente, até eu fui retirado, é, aqui tem, as mudinhas novas, aqui é, alface, plantei várias sementes, aqui é alface americana, aí tem várias variedades aqui de, pimentão, e uma pimenta caiena, e um alfacezinho aqui, que ficou da semana passada, ficou na sombra e não cresceu, vamos ver se, se vai pra frente, plantamos aqui ó, os alfaces, plantei aqui mais um pezinho de repolho, espaldamos aqui o pé de repolho, colocamos um pouco mais de brito aqui ó, e aqui, o coentro que trouxemos, foi colocado ali ó, e ali atrás está, o resto das mudinhas que plantamos, logo mais, eu vou fazer a adição do, do que é lápis ferro, colhemos aqui a cebolinha, vou mostrar aqui, para quando eu venha, colhemos aqui a cebolinha, e plantamos, três molhinhos novos, também realizamos aqui, uma poda no brócolis, quando a folha fica, pegando na brita, aí eu tiro, tem um vazamento aqui né, é para me ter plantado, na segunda canaleta, plantei na primeira, e plantamos também, mais dois pezinhos de brócolis aqui ó, tem um aqui, e o outro está aqui ó, a gente faz o foco ali, e é isso aí, vamos ver aí, para a semana aí, como é que eu, o sistema se comporta, como eu falei, a gente vai estar fazendo, a despesca, dessa caixa, e vamos tirar os maiores, dessa aqui também né, essa caixa aqui, vai ficar, com bem pouco peixe, e, a gente vai comprar o panga, para botar nela, e a gente vai fazer o trabalho, de subir essa caixa aqui, essa aqui vai ser a primeira caixa, que a gente vai colocar o pneu né, a gente já fez ali as formas, a gente vai colocar o pneu, para, está, está suspendendo a caixa, olha ali o caramujo é, um papo mesmo, ele vai estar suspendendo a caixa, para estar introduzindo os pangas, é, eu consegui comprar, pela internet, a oufia, uma semente aqui ó, coloquei ela aqui ontem, e a azola, que está ali do outro lado ali, quando der a volta, eu mostro melhor, comprei, chegou, veio até de São Paulo, essa, veio até de São Paulo, chegou em seis dias, foi, foi aéreo, e, não chegou muito debilitado, a azola e a ufa, pensei que eu ia perder meu papito, e, estou meio que estou querendo gripar novamente, e, consegui pegar novamente o, a tabura, essa aqui, parece que está morrendo, mas, está vindo dois, olhuzinho ali ó, e, não tem sol, não dá para ver os peixes, mas, a gente vai fazer a despensa, como já falei, aí, aqui, eu vou ficar agora, com, a salvinha, né, está misturando aqui, com a lentilha, aí, a azola, apesar de, eu ver nos vídeos, umas folhinhas maiores, mas, eu acho que é, porque, o sistema do raparalhado, não era bem nutrido, vamos ver quando, quando colocar aqui, e, a lentilha, né, e, vamos colocar aí, a despensa, a gente vai, vai colocar uma caixa d'água aqui, né, nessa região aqui, a gente vai colocar a caixa d'água, aí, eu vou, pegar essa bombinha aqui, e vou, secar, né, a caixa, porque fica mais fácil, de, de tá pegando os peixes, e, na sequência, a gente vai mostrando, a preparação, e, pegando os peixes. Então, já colocamos a, a caixa, ó, faz, pouco mais de dez minutos, que tá ligado, bombinha de máquina de lavar, é uma vazãozinha boa. Coloquei aqui, uma pedrinha porosa, e, vamos remover aqui, overflow, pra tá fazendo, a despesca. Eu vou fazer isso, nas duas caixas, vou fazer essa aqui também, pra tirar os peixes maiores. normalmente, eu faço gelo, né, hoje, hoje eu não fiz, infelizmente vai, vai ser sem gelo mesmo, eu vou passar um pouco de água aí, no balde. aqui, não tava, programada essa despesca, mas aí, eu resolvi fazer, porque eu quero colocar, os pangas logo, e quero, é, levantar ali a caixa, levantar a caixa, pra dar andamento no, no sistema novo de filtragem, já venho bem, bem pouco aqui, né, só venho a cada quinze dias, e tenho que aproveitar, o máximo, quando estou aqui. E, quando a caixa, tiver mais cheia, a gente, a gente vai mostrando. 30 minutos, olha a bombinha aí ó, deu quase dois mililitros por hora, tiramos aqui o overflow, ele deve tá bem sujo, ó, bem sujo, olha aí os peixes, vamos deixar, chegar, nessa marquinha aqui ó, quando chegar nessa marquinha aqui, a gente, desliga a bomba, e começa a, pra tirar os peixes, eu tô querendo pular aqui já, ó, é, eu já tô vendo que, teve uma desoba, tem filhotes ali, aí esses, filhotes vão passar pra, pra, essa outra caixa, e vamos deixar aqui, só um peixinho, pra não, não ficar sem nada. e na sequência, a gente, vai mostrando. pronto, já, transferimos a água, ficou ali no, no nível que eu falei ó, e, vamos pegar a redinha ali, pra tá, pegando os peixes, e, eu vou pesar direto na redinha, depois, a gente, coloca o peso da rede, e, vai, vai descontando né, vai descontando, o peso da rede, não vai dar pra pesar na balança né, vamos se organizar, e na sequência, a gente mostra. Olha aí, infelizmente, a redinha aqui, não aguentou o peso, quebrou, mas, vamos ver quanto é que ela, que ela pesa, olha, 300 gramas, deixa eu voltar pra cá, olha aí ó, não consegui pesar todos, quebrou, infelizmente, aí o que é que eu vou fazer, eu vou tratar, e vou, pesar depois de tratado, eu queria um antes e depois, mas, não, não foi possível, mas, eu ainda vou ver, se eu, consigo passar uma corda, aqui no tambor, pesar, e depois, descontar a tara, agora, vamos começar, a passar água, novamente, aqui, pra, pra caixa, né, que eu vou deixar o sistema rodando, é, eu vou ter que fazer esse processo, mais uma vez, de secar, de secar essa caixa, mas eu não vou fazer isso hoje, que eu vou levantar ela, ó, já tá sem peixe, eu peguei, nossa, tem uma desova ali, ó, que eu não vi, olha só, vai ficar aí, quando eu, quando eu venha tirar, se tiver grandinho, não sei se deu pra ver, não, não desova, provavelmente, deve ter alguma coisa, aqui dentro também, bom, vamos deixar aí, e pra semana, quando eu venha, pra levantar a caixa, a gente retira eles, vamos passar, a água pra caixa aqui, e na sequência, a gente vai mostrando, estamos, transferindo, de volta, né, a água aqui, pro, pro sistema, coloquei aqui, um perlon, pra tirar, pelo menos, o grosso, a pilota, só tumuca, e fica com essa espuma, quanto a isso, não tem jeito, e, a gente vai fazer, o peso, com esse balde, vamos, tá colocando, talvez, de, 5 em 5, ou de 10 em 10, e, vamos registrar, com foto, contar aí, quantos, quantos peixes, saiu, alguns, que estavam bem pequenos, eu, retornei ali, pra outra caixa, realmente, o peixe, não cresceu, esse peixe, tá com, mais de um ano, ao tamanho, mais, vamos colocar, sem panga ali, e, vamos ver, o que é, que vai, acontecer, aí, daqui, pra lá, a gente, já tá, com a filtragem nova, a gente, teve, assim, muito, o nitrito, tava sempre, um pouquinho alto, e, os parâmetros, não tão legal, o peixe não cresce, aqui, eu sempre tive um probleminha, com nitrito, vamos ver, se, com a ampliação, da filtragem, a gente, corrige esse problema, e, vamos ver, para a semana, como é, que o sistema, se comporta, e, o cultivo, não, saiu, como esperado, né, deu, aí, um pouco, mais, de, 16 quilos, é, os peixes, não, cresceram, desses, desses, pesos, aí, já tinha dois, na, na mesa, tratando, mas, é isso, né, é, vamos tentar, corrigir os erros, e, melhorar, para frente, espero, que, com o sistema, de filtragem, se resolva o problema.